Oi, meu pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Dress Dream Fest, junto com o Gia e com o Kaoh, porque nós vamos fazer o desafio de somente temas de trios. A gente vai pegar alguns personagens aí que são trios super famosos e vamos fazer nas partidas e eu vou comprar o tema. Então, bora lá, já deixa o seu like e vamos ver se a gente vai arrasar. Nós vamos, né? Gente, começou aqui o tema que eu coloquei, é as esqueletes. Eu vou fazer, como é que é o nome? Eleanor? Eu esqueci o nome da minha. A Britney. Beleza, então bora lá, gente. A gente vai fazer combinando. Ignora a minha cara, é porque é do último tema o negócio. Tá, eu estou imitando a roupa dela, que é da parte que elas fazem um show. Vocês pegaram qual? Eu estou fazendo a de uma... sei lá. Eu peguei a de uma aqui que apareceu. Eu estou fazendo de um show. Tá, beleza. Eu preciso de uma blusinha assim. Do filme, na verdade. É, também. Não estou achando de nenhuma. Tá, os acessórios, essas coisas, a gente usa para incrementar coisas que eu acho que... Ah, isso que eu usaria, né? Tipo, a vibe dela. A Natasha fazendo a mesma que eu. Não, mas eu estou fazendo a... A Natasha confundindo. Não, eu estou fazendo a verdinha. Eu sou a verdinha? Eu sei. Ai, que susto. A Natasha confundindo. O que eu faço, gente? O que eu faço? Preciso de um casaquinho. Pera, e se... Cavaquinho. Cavaquinho. O que eu fizer isso aqui? Ah! Bem que podia ter um negócio brilhoso verde, mas não vai ter. É esse aqui mesmo. Meu Deus do céu, que é só isso que ela usa. Elas são bem básicas até, né? Não. Ai, gente, eu não estou gostando dessa blusa de baixo aqui. Ah! Pera. Aqui, gente. Tá, vou fazer o cabelo. Leonor. Foi triste, Leonor. É Leonor. Ela usa um... Estou vendo a Leonor aqui. Não, eu sou a Leonor. Quem que eu sou? Ai, gente, eu não sei o nome delas. A Leonor é você. A Brittany é a Calan e eu sou a Janete. Ah, é verdade, gente. Eu estou até confundindo. Ela é loirinha. Ai, gente, eu sempre gostei dessa esquila. Qual que vocês gostavam, assim, quando era criança? Eu sempre quis o principal, gente. Eu sempre gostei da Leonor também. Ai, acho que ela é tão fofinha. Ai, eu preciso mudar o meu rosto, socorro. Não, eu sempre quis ser a Brittany. Ai, Brittany. Porque eu sou muito a Brittany, cara. Sabe? Que isso? Tá, agora para fazer um olho de esquilo, tem que ser um olho bem redondo, eu acho. Tipo, um olhar bem redondo, gente. Meu Deus, que ela quer fazer um amigo. Não, eu quero fazer um esquilo. Eu vou colocar esse nariz aqui, porque esse nariz desse jogo me lembra muito o nariz de esquilo. Foi mal o nariz do jogo. Mas me lembra esquilo. Meu Deus, gente. Meu Deus, Ana, eu tô achando doidinha. Para! Ai, tá igualzinha. Tá só a boca, que vai ser um pouco complicado aqui, no caso. Ai, não, não, não. Eu vou ter que fazer a boca sorrindo, pra parecer um esquilo. Gente, elas não usam nada no pé, né? Eu acho que não. Não. Ai, eu queria colocar umas sardinhas, mas aí vai tirar o... Ah, não, vai ficar assim. Sardinha... Ah, tá, eu achei que era sardinha e o peixe. Eu achei que era sardinha e o peixe. Ah, o microfone. Nossa, o Gê é intensa, né? Gente, eu nem pensei. Obrigada. Meu Deus, que ela viu eu. Eu vi. Tô copiando a ideia do microfone. Não precisa ser exatamente igual, tem que lembrar. O Gê é sem sapato ainda? Ué, elas não usam nada. Não, mas você não precisa fazer fiel. Tu pode fazer inspirado. Ah, não. Esse negócio de fazer uma noite, eu não quero. Eu quero fazer um esquilo. Ai, meu Deus. Eu e o carro botando um salto nas bichas. E o Gê, ai, eu quero ser um esquilo mesmo. Eu tive que botar, né? Um salto. Fazer o carro. Ai, tá acabando o tempo. Eu acho que eu tô pronta, gente. Eu não sei se eu vou botar mais alguma coisa. Eu odiei a minha, gente. Só isso que eu queria dizer. Eu só não consegui fazer direito o erro. Ai, não gostei. Essa tiara... Não deu tempo de eu tirar a tiara, mas ficou. Gente, vamos lá para os nossos desfiles. Gente, sou eu. Se não fosse o carro, eu não ia lembrar de gravar. Nada parecido. Eu não gostei. Oxê. Tá igualzinho. Para. Não, não. Por quê? Até o Loro tá diferente. Até a cor de pele. Não. Quero ver você, então. Nada a ver. Claro que tá, Vê. Tá igual a ela. Não. Podia ter entregado mais. O tom de pele não tá, não. Mas eu vou dar quatro estrelas, porque você é meu amigo. O tom de pele tá mesmo, porque ela é mais clarinha que as outras, né? Gente, eu nem reparei nisso. Eu tô só olhando a minha. A pior é que a do Gê ficou boa, hein? Mas não tá parecendo um skill. Ainda tá bem ruim. É porque você... Tem a sua ficou parecendo um skill. Tá bom, gente. Tá bom. Já sei. Gente, olha como eles me tratam. Ah, eu vou dar uma estrela pro Gê daqui a pouco. O Gê. Se catar, garota. Vamos lá pro resultado. E os vencedores são... Eu fiquei em terceiro. O Gê ficou em segundo. Gente. Meu Deus. Nossa, mas o Podium tá as três. Se não fosse essa menina aqui e o Caio tivesse ficado... Ah, eu fiquei em terceiro com a Natália. Ah, é? Ah, então deu boa. Gente, bora lá pro próximo tema. Bora lá, gente. O tema é as meninas superpoderosas. Então bora lá. Não sei fazer. Eita, meu Deus. Eu vou fazer a florzinha. Fazer a lindinha. E o Adocino. Tá, eu tenho uma coisa em mente. Gente, mas eu não sei se vai funcionar, galera. Mas vamos usar, né? Eu vou tentar, né, gente? Fazer o quê? Deixa eu ver se eu não tenho uma roupa de código. Tenho, mas não é o que eu quero. Eu vou fazer uma saia mesmo. Porque senão eu não vou gostar. Eita, como não vai gostar. Tá, as roupas delas não são tão complicadas, né? Tipo, não tem muito o que fazer. Eu preciso daquela cinta que tem no VIP. Essa cinta aqui. Ah, eu já tô amando a minha. Que isso? Meu Deus, meu Deus. Do nada, emoção. Eu preciso de um laço de cabeça. Eita, meu Deus, e agora? A mão tá fazendo um docinho gourmetizado aqui. Gourmetizada. Você é o cão, né, cão? Elas usam vestido, né? É, é. É, um vestidinho. Mas eu não sei onde eu vou achar um vestido com uma faixa. Quer dizer... Os olhos delas são coloridos e bem grandes. Eu não sei se tem como pintar o olho. Ah, tem sim. Ai, meu Deus. Eu não tô gostando de nenhum olho. Eu não tô gostando. É de nada, em mim. Eu não tô gostando nem de vocês, nem de mim. O que é isso? Você nem me viu. Ô, palhaçada. Ô, palhaçada isso aqui, gente. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Senão eu queria mais fazer ela toda. Calma, eu preciso de uma maquiagem, gente. Eu sinto que a maquiagem vai dar um tchan. Ai, aqui. Não. Ai, é que a florzinha tem um olhar tão doce. Aqui. E fazer o quê, gente? Tô fazendo já. Meu Deus, socorro, socorro. Ai, seu cabelo é igualzinho dela, gente. Ai, peraí. É um sapato ou é um salto? Uma sandália. Eu não quero mais esse. Parece, tipo, é um sapato que tem ali. É, tipo, uma sapatilha. Não sei explicar. Calma, eu tô vendo o Cauã. Coisa parte de meu olhar. Nossa. Que isso? Gente, eu não gostei. Ai, gente. Vai ter que ser isso, que é o máximo que eu fiz. Ai, eu acho que eu fiz o meu máximo também. Não sei se eu gostei muito, mas... Ai, gente, são tantas dúvidas. Tá, a cor de pele dela, eu acho que é essa aqui mesmo. Será que eu deixo isso aqui na minha pele? Ai, eu arrasei nesse demais. Ai, meu Deus. Será que tá bom? Meu Deus, o sapato azul é preto. Acabou. Ai, gente, tá aí. Vamos lá pro Descille. Vamos lá, gente. Aí tô eu. Depois eu ver uma menina que humilhou eu ali. Mas tá tudo bem. Dei zero. Que isso? Eu amei. Eu vou dar... Eu dei quatro, porque cinco não é o bastante pra você. Nossa. Eu não dei cinco pra vocês também, nem. Vou dar. Lá vem o Cauã. Nossa, parece que tá indo pra feira. Eu não tenho mais parecida do que a sua. Tá bom. Eu amei a maker. Eu gostei. E o cabelo igualzinho. Em questão da maquiagem, eu gostei porque trouxe o humor da Docinho, que ela é mais bravinha, né? É verdade. Eu gostei, eu gostei. O Jean. Passado a Natasha. Tá vendo, né? Gente, vocês estão vendo quantas estrelas eu tô dando pra eles. Eu tô julgando. Eu só teria trocado o sapato pra aquele que eu uso. Mas eu tô julgando com carinho, entendeu? Porque são meus amigos, então faz parte. Se não fossem meus amigos, eu não ia julgar tanto. Imagina os inimigos. Mentira, gente. Ela julga os inimigos piores. Para, gente. Vamos pro resultado. Gente, tá aí o resultado. A menina que eu falei que me doeu, ganhou. E eu fiquei em quê? Fiquei em quinto. Fiquei em quarto. Nossa, o Jean ainda ganhou de mim, porque eu dei cinco estrelas pra ele. Tenho certeza. Pelo menos o Cauã ficou no pódio. E agora o próximo tema vai ser meninas malvadas. Então bora lá. Bora lá, gente. O tema foi aqui. Meninas malvadas, como eu falei. E eu vou fazer o look de Halloween dela. O Jean também, né? O Cauã também, eu acho. É, a Natasha é a Regina. Isso. O Cauã é a Gretchen. E eu só esqueci o nome dela. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas é que eu tô fazendo... Eu tô interpretando ela até na vida real, gente. Porque ela é meio burrinha no filme. Eu também tô sendo burrinha na vida real, entendeu? Calma. Eu preciso deixar isso aqui da cor da pele pra fazer esse detalhe. Ah, se bem que é o contrário, né? Cancela, gente. O que eu tinha planejado. Fui burra. Tá, eu vou ter que... Ué, você tá fazendo minha personagem? Calma, gente. Burriei, burriei. Tá, eu preciso da minha calça. Preciso da bota. Que bota eu... A bota ou o sapato. Ah, eu tinha que conseguir um negócio pra botar a orelha, gente. Já era a orelha? Mentira. Como assim? Tem que completar um negócio do desafio. Eu consigo. Ah, mentira. Que ódio. Tá, deixa eu me concentrar aqui, então. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer esse look. Eu juro pra vocês. Eu sei, eu já tô pronto. Nossa. A mamau. A mamau. Viu? Ai, não... É isso? Como? Gente, eu vou voltar pro meu look que eu ia fazer antes. Mudei de ideia. Porque esse aqui que eu tô fazendo não vai dar certo. É melhor eu fazer o que eu já tinha em mente. Ai, meu Deus. E agora pra eu fazer isso? Da Regina é o mais fácil, Natasha. Não, mas é que ele... Tem tudo. Não tem tudo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Calma. Tá, a Gretchen usa um sapato preto. Não tô sabendo fazer o tema. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Karslana. Eu quero muito fazer esse lookinho. Ai, ai, ai. Vem. Eu entro, mulher louca. Gente, não vai... Não funciona. Não dá nada dar certo aqui. Ai, eu odeio quando cai uma... Eu que escolho o tema e eu que não tô sabendo fazer. Ai, meu Deus. Meu Deus, como ela é louca. Se ela for chorar já, começa a chorar. Vou. Gente, eu vou voltar pro look do Halloween. Sem meme. Sem meme. Eu vou voltar pro look. Natasha do céu. Ai, calma. Eu vou pegar um cabelo primeiro, gente. Antes que eu me dê mal aqui. O cabelo dela é loiraço, né? Um loiro bem loiro. Eu precisava botar aqui esse coisinha aqui pra fazer uma franja. É esse? Amei. Arrasei. Tô igual. Tá. No lugar do negócio de coelho, eu vou botar uma tiara branca. Gente, assim e assim. Preciso desse body de uma bota. A bota já tá praticamente pronta. Pronta aqui, tudo branquinho. Gente, onde é que tem um body pra eu fazer? Não tem um body, né? Foi triste. Ah, tem esse vestido aqui. Mas não é parecido, porque ela tá só com uma parte de cima. Eita, socorro. Ai. Meu Deus. Gente, esse tema tá tenso, hein? Não queria falar nada, não. Eu sei, eu vou botar assim. Eu não tô nada a ver. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, galera. Já sei. Esse aqui. Meu Deus. Tem uma aqui igualzinha a Gretchen na escola. Gente, eu acho que eu tô pronta. Eu não consigo pensar em mais nada além disso. Eu vou botar esse negócio aqui pra parecer um pouco mais um negócio de coelho. Não tem nada de luva. Ai, eu vou botar essa luva aqui. Ai, gente. Tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa. Eu mudando de look dez vezes no vídeo. Eu acho que é isso. Falta o rosto. Eu tô pronto já. Eu odiei o meu, gente. Tô muito mal. Vou colocar essa bolsa aqui e vou colocar esse aqui. Aqui eu vou botar um batom vermelho. Que cor que a Regina usaria de batom? Um rosinha? Vou colocar esse aqui, olha lá. Acho que um rosa, porque é anos mais 2000, né? Ai, dá tempo de tirar. Ai, meu Deus. Acabou. Gente, que tema difícil. Meu Deus. Que odiei. Eu também não gostei muito do meu, mas vamos lá para o nosso desfile. Gente, não ficou 100%, mas eu tentei. Passado, ficou muito 100%, né, meu amor? Eu acho que faltou. Gente, eu mudei de negócio no meio da partida. Halloween Girlz, olha lá, tá vendo? Descobriram. Ah, é? Ah, se o gringo tá sabendo, então tá tudo bem. Vamos ver o Cauã. Tá muito parecido. Meu Deus. Não, o Cauã tá igualzinho. Não mereceu cinco estrelas esse. Gente, eu merecendo dois. Quer ver que agora que a gente odiou nossos looks e a gente vai ganhar? Tenho certeza. Será que eu odiei a gente já? Sim, porque eu sou o depois dele e eu odiei a minha, gente. É isso aí. Meu Deus, parece que essa boneca tá sem roupa. Meu Deus. O que é isso que é o Cauã? Ah, gente, ele tentou. Ah, lá, tem os gringos entenderam. Uma mouse, dois. Ah, deu certo. Passado. E os vencedores são? Ganhei. Só faltou o Gê. Passada que o Cauã ganhou. Passado, viu? Gente, eu nem acredito que eu fiquei em segundo. O Gê ficou em quinto. É, Gê, o teu... Passado. O teu não lembro de certo, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí qual que foi o tema favorito de vocês. Qual que vocês mais gostaram. Se foi dos esqueletos, se foi das minhas superpoderosas ou das meninas malvadas. Que eu vou estar curtindo os comentários. Use o meu StarCode Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.